Quando o assunto é colocar a mão na massa, Angola não brinca em serviço. Na Semana Consagrada aos Mangais, Angola bateu o recorde no que a plantação de mangas diz respeito. Foram 104 mil plantados neste sábado, 31 de julho de 2021, no culminar de uma atividade que marcou a Semana Mundial dos Mangais numa iniciativa da Otiva, cuja mentora Fernanda René falou da importância da reflorestação dos mangais ao mesmo tempo que balanceou a atividade. Para além dos mangais serem o brissário da vida marinha, habitat de muitas espécies, as florestas de mangais absorvem mais dióxido de carbono do que qualquer outra floresta. Por isso é que nós nessa atividade temos engajamento de várias indústrias petrolíferas porque realmente entenderam que as emissões que estas empresas emitem durante a sua atividade, ao conservar os mangais, então, penso que estão a fazer atividades de compensação. Ganham o ambiente, ganham a biodiversidade, ganham as comunidades que dependem destes ecossistemas de mangás para a sua subsistência e igualmente ganham a geração futura. Angola acolheu alguns países da Orla Costeira Africana para celebrar o Dia Mundial dos Mangais. Nós refletimos sobre o estado geral dos mangás em África, não é? Vieram cá especialistas do Quênia, FDC, Gambia, que nos empoderaram Angola naquilo que é a matéria sobre créditos de carbono. Hoje estamos aqui a fazer uma reflorestação dos mangás alusivo a este dia. Pronto, balanço positivo, não é? Estes países juntaram-se também aqui na reflorestação. A aderência dos cidadãos angolanos, eles sentem-se inspiradores por esta aderência. Penso que Angola está de parabéns. Pela Direção de Qualidade, Saúde e Ambiente da Sonangol, Luís Fernandes falou das razões que levaram a petrolífera a se juntar à causa da autiva. São que ajudam a restaurar os danos que nós, os humanos, temos estado a causar na natureza, não é? E os mangás em particular fazem parte de um ecossistema que é fundamental para a vida das populações, para o meio ambiente. E a Sonangol, dentro daquilo que é a sua política de segurança, saúde e ambiente, juntou-se a este projeto da Associação Oxiva, porque entende que desta forma pode dar o seu contributo na preservação da natureza. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas esteve representado pelo Tenente-General Manuel Paiva, que apela a população em geral a preservar o ambiente. A importância vital, homens e mulheres são, segundo as datas, contribuindo para uma causa que é comum, que é a sobrevivência e, digamos, o equilíbrio do sistema. Com certeza, e já pelo que fica para os jovens, para os cidadãos que residem aqui, não só no sentido de preservarem aquilo que estamos a fazer hoje. O benefício será para as gerações presentes e também para as gerações futuras. Com mais de 600 participantes, entre efetivos da Polícia Nacional, em especial da Rede Mulheres Polícias, das Forças Armadas Angolanas, membros da OTIVA e voluntários, foram plantados na comunidade do TAP ou Os Ramiros mais de 100 mil mangues no culminar da semana que assinalou o Dia Mundial dos Mangás que Angola acolheu, sob o lema, usando o crédito de carbono como ferramenta para promover a gestão sustentável dos mangais. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.